Olá pessoal, eu tô falando aqui bem alto porque eu tô aqui no Mirante do Joá eu vim aqui pra gravar alguns vídeos, que eu já tô há alguns dias que eu não gravo, né? E o vídeo que eu vou tá gravando hoje é de uma música muito legal, é do Delino Massal o nome da música é Deus é Deus vocês vão tá ouvindo alguns barulhos assim, de carro passando, de moto, de caminhão porque eu estou aqui no Mirante do Joá bem aqui, a visão aqui é linda, é maravilhosa a visão aqui e eu vou tá hoje fazendo uma gravação de uma música que eu acabei de falar agora que essa música ela passa uma mensagem de adoração por excelência o que que eu entendo que é adoração por excelência? é quando eu, independente da situação que eu estou vivendo boa, ruim, enfermidade, desemprego situação política no país que não tá bem uma crise política todas as circunstâncias estão desfavoráveis mas eu creio que Deus é Deus mediante a qualquer situação Ele vai continuar sendo Deus eu vou aproximar aqui o braço do violão porque eu vou tá apresentando a música e em outro vídeo eu vou tá dando passo a passo da cifra da música, o vídeo aula mas aí pra quem consegue pegar rápido então eu vou tá cantando e vou tá tocando mas vou deixar bem exposto aqui a questão do braço do violão pra que vocês possam tá acompanhando aí os acordes Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim, o amém, somente dele, mas ninguém A Deus, seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Não o adoro porque Ele faz Eu o adoro porque Ele é Mas o que houver, sempre será Deus Não o adoro porque Ele faz Eu o adoro porque Ele é Haja o que houver, sempre será Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus E é todo poderoso Pra curar Pra salvar Pra libertar Independente de qualquer situação Confie no Senhor Aleluia Jesus